Eu estou tendo o privilégio de ministrar sobre sermos cheios do Espírito Santo. E por que irmãos? Porque é possível ser um cristão vazio do Espírito Santo. É possível ter uma igreja vazia do Espírito Santo. É possível ter cultos mecânicos dos quais Deus não pode nem sequer entrar na programação. Há igrejas que sequer creem no Espírito Santo, mas essa manhã eu te digo mais uma vez, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Te agradecemos Senhor pela liberdade que nós temos, pela sabedoria que o Senhor deu aos nossos líderes, de ter o coração aberto, de ouvir a voz do Espírito e não colocar jamais a religião, a placa, a instituição acima da vontade do nosso Deus. É por isso que aqui irmãos, nós damos tempo para adorar. Tem dias que a gente nem ministra a palavra, por quê? Porque nós queremos entronizar o nosso rei com louvores e com adoração. Eu te convido a abrir em Salmos. No Salmos 100, muito conhecido, sabemos de cor e salteado, mas eu quero começar por aqui hoje. Para nós refletirmos sobre esse tema de adoração. Ele diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor, em seus átrios com o hino, louvai-o e bendizei o Seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, e eterna a Sua misericórdia, e a Sua bondade, a Sua verdade, se estende de geração a geração. Muitos, muitos tentaram destruir a Bíblia, queimaram, fizeram estragos violentos, e disseram, nós vamos exterminar esses crentes da face da terra, mas o Senhor, a Sua misericórdia, e a Sua bondade, a Sua benignidade, ela vai se estendendo de geração em geração, e o Senhor protegeu, e essa palavra chega até nós, e a gente pode dizer, celebrai com júbilo ao Senhor. É por isso, irmãos, que às vezes alguém que está chegando, alguém que está novo no nosso meio, e vê a gente dançar, a gente celebrar, é porque assim, celebrai com júbilo ao Senhor. Eu acho que a gente está fraco. A gente está, acho que a gente está precisando aprender umas danças tipo, street dance, né, uma dança de rua, não sei. Porque talvez a gente ainda está meio borba gato, esses dias puseram fogo nele, né. Mas o pastor sempre falava assim, que tinha os irmãos que eram borba gato, né. Celebrava o Senhor assim. Mas eu acho que a nossa celebração devia ser, celebrai com júbilo ao Senhor. É que eu não sei dançar, né, mas eu posso aprender. Se tiver alguém que ensina aí, dança de rua, me ensina. Vem, pastor, vamos dançar? Vós todos moradores da terra, servirem ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Aleluia, glória, aleluia. Cinquentão, meu irmão, mas estou aí, pronto, para aprender dança de rua. É que dança de rua é mais ou menos assim, maluca, que nem eu fiz agora, né. Porque assim, já pensou, irmãos? Milhares de pessoas foram para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Ele disse, entra na minha presença, celebrando. Não é para entrar com o cara... Ai, mas eu cu, eu estou com a minha luz, eu vou pular. Não, ele senta pelas portas dele com louvor. E com hinos, com cânticos. E uma das palavras que mais me soca nesse trecho, ele diz, sirva ao Senhor com alegria. Eu sei que vocês estão todos sorrindo, porque vocês são pessoas felizes, não é, Norina? Mas não dá para ver, por causa da máscara, né. Mas o tempo dessa máscara também está indo, né. Porque graças a Deus, a partir de hoje, já podemos colocar 80% aqui no templo. E se Deus permitir, no dia 17 de agosto, a gente vai arrancar todas essas fitas. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Que tal a gente arrancar as fitas e os bancos? Para a gente celebrar. A gente fica tudo soltinho, assim, ó. É assim que o Senhor quer a gente. Porque nós não somos, nós somos resgatados por um preço muito alto. Não é para ser pessoas tristes, amarguradas. Rancorosas, cheias disso e daquilo. Nós somos chamados para se elevir ao nosso Deus com alegria. Além disso, Ele confiou a nós muitas coisas. Irmãos, ninguém está aqui, ninguém toca, ninguém canta, ninguém ministra, ninguém executa qualquer outro serviço aqui por mérito. Ou por capacidade própria. Não, a gente não tem essas coisas. Capacidades próprias. Mas o Senhor confia em nós. Deixa eu achar o ponto do equilíbrio aqui. Eu vou passar todos esses textos, porque foi um texto que eu ministrei na primeira aula. Eu não estou conseguindo passar. Sobre tudo isso eu já falei. Ô Paulo, manda aí para mim, vai. Não, volta no primeiro quadro aí, por favor. Isso. Aí eu estava falando, eu iniciei esse tempo falando que a gente pode ser salvo. A vida cristã, ela também não tem só esses quatro estágios, ela tem vários estágios. Sermos maduros como Jesus, crescemos e tal, mas isso não é o tema de agora. Mas a gente pode só ser salvo. A gente pode, quando a gente é salvo, nós somos selados com o Espírito Santo. Aí até eu coloquei um homenzinho um pouquinho maior. Porque agora a gente já é diferente, a gente não é mais um ser comum. Agora nós somos reavivados em Jesus. Agora o Cristo habita em nós, através do seu Espírito Santo nós fomos, pac, selados com o Espírito Santo da promessa. E aí, não são todos ainda. Mas eu quero te incentivar a ser uma pessoa, um cristão batizado com o Espírito Santo. Eu contei aí para vocês a respeito desse grupo, em que Paulo chega e fala assim, em que vocês são batizados? No batismo de João. A gente nem ouviu falar ainda que haja Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode, ele pode acontecer na sua vida se você quiser. Isso é uma busca pessoal. Você busca e ele te batiza com o Espírito Santo, amém? E ele tem, quando ele te batiza com o Espírito Santo, ele tem uma porção de ferramentas para colocar na sua vida. Hoje eu ainda não vou falar isso, talvez na próxima aula. Mas ele dá palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, dom da fé, dons de curar, dons de operar milagres, profecia, dons de discernir Espíritos, interpretar línguas, variedade de línguas. E ele deu ministérios também, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Se você lê ali, Efésios 4, ele diz assim, e Cristo designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para... Irmão, ninguém pode chegar e dizer assim, eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Eu sou profeta. Pode dizer até. Mas não significa que essa pessoa foi chamada pelo Senhor. Então tem os pastores chamados por Deus e tem os chamados pastores. Há pessoas que elas têm título, alguém deu o título para ela? Ou ela deu a si mesma um título? Ela recebeu uma carteirinha, mas ela não tem o chamado, porque o Senhor o chama. Ele separa entre nós, Ele separa dentro dessas salas aqui, está cheio aqui de ministros de louvor, está cheio de professores de IBD, aqui está cheio de profetas, aqui está cheio de apóstolos, cheio de pastores. Eu creio nisso, amém? É por isso que investimos nas crianças, porque eles são o futuro da igreja. E dentro dessas salas o Senhor está despertando uma porção, uma porção de dons e ministérios e talentos que estão acontecendo desde a infância deles. Eu citei na minha oração que eu era aluno do Pet Chuchu, a maioria que não entendeu nada, né? Mas Pet Chuchu era da irmã Norina, que ela criava um chuchu lá, numa parreira, né? Não é isso? Não, sei lá, era isso aí. É parreira? Está certo? E fazia sombra. Então como a gente não tinha classe, mais aquela classe, a gente fazia classe com a minha mãe ou outros professores, a gente fazia debaixo do pé de chuchu. Fomos criados lá, a base de chuchu. Quando era na rua 2. Aí queridos, o trecho que nós estamos trabalhando agora é, Efésios 5, 18, 21. Você consegue ler lá? Quem consegue enxergar essa letrinha, lê lá comigo. E não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ó, até sujeição faz parte de ser cheio do Espírito de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Nós lemos esse trecho. Celebrai com o júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Olha que incrível, que celebrar não é só para nós a igreja, imagina a igreja. Ele diz que é para celebrar todos os moradores da terra. Mas imagina como nós devemos cantar. Cânticos de vitória, cânticos de guerra, cânticos de batalha. E a gente deve dançar mesmo, irmão. Não se escandaliza não. O salmista, ele estava dançando, quando a arca estava sendo levada de volta, ele estava dançando na presença de Deus, e estava todo feliz, e a mulher dele olhou, e desprezou ele. Ela desprezou a alegria que ele sentia, de celebrar ao Senhor. Mas tem muita gente olhando e criticando. Não seja como uma esposa de Davi. Seja como Davi. Entre na presença do Senhor com alegria, e celebre. Vamos soltar as nossas pernas. Nem que no começo você comece assim, né? Vai só dando uma balançadinha, depois balança outra. Depois balança azul, depois você começa, né? Ah, pastor, mas eu não sei dançar, eu também não. Mas a gente inventa uma dança. A gente inventa uma dança, mas a gente se alegra na presença do nosso Deus. Servir ao Senhor com alegria. E não é só na hora do louvor. É servir a Deus. É gastar. Como a Nadia disse, não é gastar. É investir a nossa vida no reino de Deus. Ah, pastor, como você aguenta fazer, fazer. Não! A gente ainda faz pouco. Porque só de nós sermos filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. Nós já temos que servir com alegria. Com todo o nosso ser. Venha com o seu coração mais aberto. Para servir ao Senhor na portaria. Para servir ao Senhor no louvor. Para servir ao Senhor limpando essa casa. Servir ao Senhor colocando essas fitas. Servindo ao Senhor pregando. Servindo ao Senhor dando aula. Servindo ao Senhor com alegria. Eu vejo irmãos fazerem serviço que vocês nem notam. Mas vocês precisam ver o capricho, o carinho que eles fazem. Os tratamentos. Eu acompanhei a colocação dessas fitas. Você olha para essa fita do lado, ela é branca. Se fosse por mim, era aquela amarela e preta. Mas irmã, não, deixa a gente colocar uma fitinha branca. A gente põe um lacinho, está aí. Irmã, põe. Porque ela está servindo com alegria. Isso dá um trabalho imenso, irmão. Era melhor pegar aquela fita, né? Zebrada, amarrada. E se eu fazia isso em dez minutos. Ela fica horas aqui. Um dia inteiro para colocar essas fitas. Mas você vê a alegria que faz esse serviço para o Senhor. E outras também que eu poderia dizer. E outros também. Então, irmãos. É isso, servir ao Senhor com alegria. E ele diz o Salmo 100. Entrai pelas portas dele com louvor. E em seus atos, com hinos. Louvai e bendizei ao Senhor. O Caio ministrou. Um cântico que falava sobre esse trecho. De Apocalipse 4, de 6 a 11. Diz, também, diante do trono. No trono havia algo parecido como um mar de vidro. Claro, como cristal. No centro e ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. E o quarto parecia águia, quando em voo. Cada um deles tinha seis asas. E eram cheios de olhos. Tanto ao redor, como por baixo das asas. Dia e noite, repetem sem cessar. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que era, que é, e que há de mim. Pastor, para que tanto olho? Com dois já enxergo tão bem. Olho até debaixo da asa. Segundo os especialistas, diz que é para eles não tirarem atenção. Eles voam com seis asas ao redor do trono. Ao redor do nosso Deus glorioso. E eles ficam de noite, declarando santo, 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 santo Senhor, Deus Todo-Poderoso. E era, que eu queria voar agora. E que é, e que há de mim. Cheio de olho. Para não tirar atenção do trono. Se é isso, eu não sei. Foi o que me ensinaram. Mas eu acredito que para que tanto olho? Se o cara não sai de lá. Só fica em volta do Senhor. Dando honra e dando glória. Só pode ser para não tirar atenção. E toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e adoram àquele que vive para todos sempre. E não somente. Eles pegam suas coroas e lançam. Pegam suas coroas e lançam. Eles pegam suas honras e lançam. Se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram, adoram àquele que vive para todos sempre. E lançam suas coroas diante do trono e dizem. Diga aí comigo o que está escrito. Tu Senhor, o Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e elas foram criadas. O Deus criador, tudo existe e subsiste pela sua vontade, pela sua palavra. Irmãos, os céus é um ambiente de adoração. O céu ele é conectado com a adoração o tempo inteiro. Os seres viventes estão diante do trono, dando honra e dando glória ao que vive para sempre. Os anciãos estão se prostrando o tempo todo e dando honra e dando glória. Imagina nós. Pode dar glória, porque ele está entre nós. Nós não estamos vendo o trono, mas nós estamos essa manhã conectados no trono da glória. Porque somos cidadãos celestes. A nossa adoração toca o trono de Deus. E a nossa voz, ela se junta a esses seres viventes. O que nós fazemos aqui não é cantar apenas. Nós adoramos ao que vive para sempre. Porque há muitas religiões que adoram Deus de paus e pedras e tantas coisas. Mas nós temos o privilégio de adorarmos ao Deus vivo. Ao soberano, ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao santo dos santos. Apocalipse 5, 7 a 14 diz. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, Jesus. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa. Opa! Opa! Nos céus tem instrumento, querido. Nos céus tem instrumento. Cada um deles tinha uma harpa. E taças de ouro. Cheias de incenso. Sabe o que é esse incenso? Não é esse pedido que você passa por aí e fica com dor de cabeça. Não. São as orações dos santos. As suas orações estão sendo colocadas em taças. E elas chegam como incenso na presença de Deus. Às vezes você acha que o que você está pedindo. O que você está falando. O que você está orando. Deus não está ouvindo. Ele está sim. Ele está sim. Porque Ele conhece o profundo escondido. Antes que haja uma palavra na minha boca. Deus já sabe. Deus já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe. Mas a nossa oração chega assim. Como um aroma. Na presença do nosso Deus. E as taças de ouro cheias de incenso. Que são as orações dos santos. Irmãos, olha o que acontece lá nos céus. E eles cantavam um novo cântico ao Senhor. Eles compunham uma nova música para Deus. Eu estou te desafiando a você cantar em línguas. A você cantar na língua de Deus. A você cantar na língua do Espírito. E eles cantavam um novo cântico. Eles estão na eternidade irmãos. Eles sempre existiram. E sempre vão existir. Mas eles cantam um cântico novo para o nosso Deus. Tu és digno de receber o livro. E de abrir os seus selos. Pois se foste morto. E com teu sangue compraste para Deus. Homens de toda a tribo. Homens do Parque América. Da Cidade Dutra. De Interlagos. Santo Amar. Do Cantinho do Céu. Do Castro Alves. De todos os lugares. Ele comprou-nos. Homens de toda a tribo. Língua. Povo. E nação. Pode ser que nós brasileiros. Signifiquemos muito pouco. Para a Europa. Para a América do Norte. Talvez quando nós chegamos lá. Somos desprezados por aquela gente. Mas o nosso Deus. Ele olhou para nós. Nesse fim de mundo. Ele disse. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E eu faço morada dentro de você. Homens de todos os lugares. Dos confins da terra. Sua família pode te desprezar. Seus amigos podem te desprezar. O pessoal da sua fábrica pode te desprezar. Mas o nosso Deus te ama demais. Te ama demais. E Ele diz assim. Eu faço morada em vocês. Então me sirvam com alegria. Porque eu paguei um preço muito alto. Para ter vocês comigo. Me sirva não mais por obrigação. Não venha mais na portaria. Não ministre mais louvor. Não dê mais aula. Não pregue mais por obrigação. Não faça isso por uma escala. Faça isso por alegria. Por zelo. Por amor. Por reconhecimento. Da grandeza. Da bondade desse Deus. Que Ele comprou. Para Deus. Homens de toda tribo. Língua. Povo e nação. E a palavra do Senhor. Chegou aos confins da terra. Que é o Brasil. E do Brasil. São Paulo. E de São Paulo. A zona sul. E nós estamos no fim. E nos confins desse mundo. Mas essa palavra alcançou. E Deus levantou um grande exército. Nesse lugar. Para glorificar o seu nome. Em espírito. Em verdade. Você é guerreiro. Você é guerreira. Comprado e remido. Com o sangue do cordeiro. Para ser um adorador. E tu os constituíste. Ele não só comprou. Presta atenção que eu vou falar. Tu os constituíste. Reino e sacerdotes. Outras palavras. Outras versões dizem. Reis e sacerdotes. Para o nosso Deus. O que faz um rei irmãos? Um rei faz o quê? Governa. O Senhor nos colocou aqui. Para governar espiritualmente esse lugar. Creia nisso. O Senhor levantou esse exército. Para reinar. E para governar nesse lugar. O reino de Deus. E ele vem sacerdote. Sacerdote faz o quê? Sacerdote ministra ao Senhor. E pastor. Por que você não dá oportunidade. Para a gente dar testemunho. Para a gente cantar. Para a gente. Porque nós aprendemos. E foi aqui com o nosso mestre. E foi com outros mestres. Que nós aprendemos. Que o Senhor precisa ser exaltado. Na comunidade. Então é comunidade. Afinado ou desafinado. Ela exalta o nosso Deus. Ela glorifica o nosso Deus. Pastor. Mas e esses camaradas? Esses camaradas estão aqui. Só para nos ajudar. A entrar no trono do Cordeiro. Ele diz. Entrai por suas portas com louvor. Entrai por suas portas com louvor. Em seus atos com hino. Servir ao Senhor com alegria. É uma delícia. É uma delícia. Isso aqui. Mas a gente pode ministrar. Sem nada disso também. E por isso que a gente não faz aqui. Oportunidade de microfone. Vem um canta. Vem outro canta. Porque nós entendemos. Que nós temos como ser. Nós temos que ser como lá no céu. Todos nós adoramos. O nosso Deus. Nós temos a nossa oportunidade. Roco. Sem voz. Afinado. Desafinado. Qualquer um. Ninguém está ouvindo. Só o nosso Deus está recebendo. A honra. A glória. O poder. A exaltação. A magnificação. Tu constituísse reis e sacerdotes. Para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Irmão. Você pode achar que você não é nada. Mas você é rei. E você é sacerdote. E quando o reino de Deus vier sobre essa terra. Ele vai colocar você sobre o reino dele. E vai dizer. Você cuida disso. Você cuida daquilo. Você cuida. Porque eu te comprei para ser rei. Não é para ser rei agora. Mas agora nós já reinamos no mundo do Espírito também. Amém? Amém? Nós já reinamos. Não, não. Não acabei não. Obrigado. Só preciso ver onde eu estou aqui. Então olhei. E ouvi. A voz de muitos anjos. Sabe quantos eram irmãos? Milhares de milhares. Milhões de milhões. Eles rodeavam o trono. Bem como os seres viventes. E os anciãos. Eles cantavam em alta voz. Digno. É o cordeiro que foi morto. De receber poder. Riqueza. Sabedoria. Força. Honra. Glória. E louvor. E depois ouvi. Todas as criaturas. Existentes do céu. Na terra. E debaixo da terra. E no mar. E tudo que neles há. Que diziam. Aquele que está sentado. No trono. E ao cordeiro. Sejam o louvor. A honra. A glória. O poder. Para todos sempre. E os quatro seres viventes. Disseram. Amém. E os anciãos. Se prostraram. E adoravam. Ao que vivem para sempre. Se o céu. Que é o céu. Um lugar de tanta santidade. É o ambiente de adoração. Imagina a nossa igreja. Imagina. Quanto nós temos que ter liberdade. Para adorar ao nosso Deus. Portanto. Não sejam insensatos. Mas procurem compreender. Qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho. Em que há libertinagem. Mas. Deixem-se. Encher do Espírito. Falando. Entre vós. Não. Se embriaguem com o vinho. Em que há libertinagem. Mas. Deixem-se. Encher do Espírito. Falando entre vós. Com salmos. Hinos. E cânticos espirituais. Cantando e louvando ao Senhor de coração. Dando graças. Constantemente. A Deus e Pai. Por todas as coisas. Em nome. De nosso. Senhor. Jesus. Cristo. Eu quero dizer para você. Meu irmão. Que está na live. A live. É um quebra galho. Mas eu quero mais uma vez. Juntar a minha voz. Com a do apóstolo. E dizer. Venha. Adorar. Ao nosso Deus. Aqui nesse lugar. Se Deus quiser. A partir de hoje. 80%. Nós já podemos tirar todas essas fitas do meio. Nós vamos tirar hoje. Se Deus quiser. Nós vamos tirar todas essas fitas do meio. E dia 17. Se Deus permitir. Nós vamos tirar todas as fitas. Venha adorar ao nosso Deus. Aqui. Ele diz. Quando vocês se juntam. Os tem salmos. Os hinos e cante com seus espirituais. Falando entre vós. Como que eu vou falar entre vós. Se eu estiver na live sozinho. Entrai por suas portas com louvor. Agora aqui. Eu vou dar uma pequenina aula. Sobre ministração de louvor. Você. Praticamente. Você nunca chega aqui. No templo. E nós já estamos com o cântico de adoração. Porque nós entendemos. E nós aprendemos. Que a adoração. É um caminho a ser percorrido. Então nós começamos. Nós entramos. Nós entramos. Ou iniciamos uma ministração. Com cânticos de louvor. Com cânticos que falam do Senhor. Com cânticos que falam dele. Que falam da sua grandeza. Da sua glória. Da sua majestade. E a medida que nós vamos ministrando. A gente vai caminhando. Para outros níveis. De exaltação ao nosso Deus. Por exemplo. Eu citei alguns. Mas faltam vários aí. Mas eu citei só para a gente pensar um pouco. A gente vai caminhando para cânticos de honra. Que já falam agora diretamente. Não falando dele. Mas falando com ele. Já exaltando. Dando honra. Diretamente a ele. E depois nós cantamos às vezes cânticos de exaltação. Exaltação direta para ele. Nós talvez podemos ir para o cântico de celebração de festa que eu falei. Que a gente precisa aprender a dançar. Para a gente poder celebrar com mais alegria. Já pensou em uma oficina desse tamanho. Cantando. Dançando. Pulando. Que delícia. Irmãos. Ninguém nasceu sabendo. Mas a gente pode aprender todas essas coisas. E eu estou nessa manhã aqui. Para te motivar. E para. Não te ensinar a dançar. Mas para te ensinar. A começar a tirar o pé do chão. E começar a celebrar o nosso Deus. Fazer festa para ele. Irmãos. O pessoal passa carnaval. E tantas outras. Eles passam dias e noites. Nós ficamos meia hora. Uma hora só. E a gente já fica com a língua para fora. Vamos celebrar o nosso Deus com alegria. Vamos fazer esse lugar tremer. De tanta celebração. De tanto júbilo. De tanta glória. Faça festa diante do Senhor. Ou nós podemos ir para cânticos. De comunhão. Agora a pandemia atrapalhou um pouco isso. Mas eu me lembro. Uma ministração que o Gilmar fez. Num jejum. Irmãos. Que foi aquilo. Deus deu uma direção para ele. Ele direcionou a gente para. Quem se lembra disso? Só os. Só os dinossauros que nem eu. Irmãos. Foi uma choradeira. Foi um chororô. Porque naquele tempo não tinha nada disso. E a gente abraçava. A gente beijava. A gente pedia perdão. A gente se quebrantava. Porque o ambiente era aquele. Deus não queria naquele dia. A adoração. Não queria celebração. Ele queria aquele dia. Tocar na nossa vida. Ele queria tocar na nossa alma. Ele queria tocar nossos sentimentos. E foi um dia mega marcante. Nunca mais me esqueci daquele dia. Porque eu nunca vi também. Uma celebração de comunhão como aquela. Houve dias de sermos direcionados para o quebrantamento. E nos quebrantamos. E ajoelhamos. E caímos na presença de Deus. Teve dias que a gente foi direcionado para louvores de guerra. E nós já guerreamos muito irmão nesse lugar. Mas muito. Vocês não fazem ideia. Mas talvez está precisando a gente voltar. Deus tem um exército marchando. Vamos já. Sinais e prodígios. A vitória Ele dá. Lembra? E a gente saia dançando. Abra essas portas aqui. E marchando. E era tudo valente. Sabe? Ninguém nunca marchou nada. Fora os que serviram as forças armadas. O resto. Mas todo mundo sabia marchar. E a gente saia daqui. E entrava nessa porta. E saia daquela. Ia lá no fundo. E voltava pelaquela. E entrava. Irmãos. Havia um impacto. Havia um impacto espiritual. Esses dias o pastor Rui tinha falado para nós. Que só aqui na Jequirituba. Irmão. Quando nós chegamos assim. Nem asfalto tinha nesse lugar. Só tinha mato, toco e coisa feia. E era um lugar perigoso. Era um lugar perigoso. Era um lugar tenebroso. Agora você anda por esse Parque América. Por esses lugares. Está lotado de igreja. O Reino de Deus veio. E se espalhou por esse lugar. E esse lugar não é mais um lugar tenebroso. Porque o Reino de Deus chegou. Vocês, a gente não imagina os impactos espirituais. As guerras espirituais. Que são travadas. Quando a igreja adora a Deus. Porque o Reino de Deus vem. A igreja clama. E o Reino de Deus vem. Ele impacta essa terra. E aí nós podemos ir para um outro caminho. Que a rendição e a adoração são os cânticos espirituais. Pastor, toda reunião precisa ter rendição, adoração e cânticos espirituais. Não! Por isso que os ministros precisam ficar bem atentos à voz do Espírito. O que o Espírito quer para aquela reunião? Nós não podemos ficar encaixadinhos, encaixotados em caixinhas. Que nos colocaram e disseram. Se você não trilhar esse caminho. Você está perdido. Eu tiro de você o microfone. Não, irmão. Sirva a Deus. Com a voz dele. O que ele quer para essa reunião? O pastor Anésio conta que um dia, ele era ministro de louvor. E ele foi falar com o pastor dele. O pastor dele falou. E aí Anésio, está tudo bem? Administração, está tudo em ordem? Ele disse sim, pastor. Está tudo em ordem. Tudo pronto. Tudo preparado. E ele disse assim. É isso que Deus quer para hoje? É isso. É isso que Deus quer para nossa reunião hoje? Ministros de Deus. Não sigam regras. Não pense que todas as reuniões, Deus quer adoração. Que toda reunião, Deus quer que a gente se quebrante. E se quebre e cante em línguas. Há dias que se nós abrirmos nosso coração, serão verdadeiras guerras espirituais. Há dias que se nós abrirmos nosso coração, ouvirmos a voz do Senhor. Nós vamos fazer festas incríveis aqui. Há dias que nós vamos cair com o nariz no chão. E vamos adorar, vamos nos render, vamos exaltar. Há dias, e eu profetizo em nome de Jesus, que há dias que nós teremos dias de comunhão. Beijinho, abraço. Não deixe. Há uma parte da igreja que colocou uma caixinha para nós, dizendo, olha, a ministração é essa. Entre nisso, faça isso. Se não acontecer isso, você insista, até que aconteça. Não. Não façam isso. Vamos exaltar o nosso Deus, dentro da vontade dEle. Do jeito que Ele quiser ser adorado naquele dia. Porque Ele é um Deus multiforme. Ele faz as coisas novas todo dia. Você imagina que Deus quer todo dia a mesma coisa de nós? Eu creio que não. Ele é o Deus criador. Ele quer colocar em nós um novo cântico. E eu vou para a finalização com algumas perguntas. Sempre haverá esse fluxo no louvor? Não. Não. Não deve ter. E eu quero motivar e animar os que ministram aqui, que estejam presentes ou na live. Que não fiquem fechados ao fluxo. Se o Senhor, nós entendemos e aprendemos dessa forma. Mas se o Senhor colocar algo novo no seu coração. Algo que você entendeu que foi dEle. Não foi sua emoção. Não foi a sua vontade. Você entendeu que Ele te direcionou para isso. E isso é diferente. Eu quero te animar a fazer algo novo para o Senhor. Celebra o Senhor de uma maneira diferente naquele dia. E nós seremos conduzidos juntamente com você nesse tempo. Então, irmãos, por favor, saiam. Saiam da caixinha de que o louvor tem que ser assim, assado e finalizar com esse tempero. Não. Se abra para o Senhor. E vamos deixar Deus fazer em nossos cultos coisas novas. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Coisas que o olho não ouviu, que não subiu o coração. Que os olhos não viram, os ouvidos não viram e não subiram o coração. São as coisas que Deus tem preparado para a igreja do Parque América. Eu falo igreja do Parque América porque eu conheço vocês. Eu não conheço os outros. Eu não sei se eles estão abertos para esse mover de Deus. Mas nós estamos abertos. Amém, igreja? Posso ouvir o amém? Amém. Pastor, todos os cultos terão adoração? Não. E a igreja também não pode ficar cobrando. Puxa, se não teve adoração, hoje não rolou, hein? Credo, será que esse irmão não está ungido? É. Você sabe que às vezes os ministros se sentem pressionados. Porque talvez a igreja cobre uma adoração. Mas nós temos que cobrar o que Deus quer para esse culto. E nem sempre o caminho daquele culto é a adoração. Essa adoração que eu estou te falando. Salmos, vinhos e cânticos espirituais. Se um culto não aconteceu o mover de Deus. Glória a Deus, o culto é dele. É por ele, é para ele, todas as coisas. O meu desejo é que quem estiver no comando da administração. Esteja conectado com o rei da glória. Com o dono do culto. Só isso. E nós precisamos abrir o nosso coração. Porque se o culto for levado para a guerra, vamos guerrear. Se o culto for levado para a celebração, vamos celebrar. Se o culto for levar para a festa, vamos celebrar. Vamos fazer a festa para o Senhor. Se for comunhão, vamos. Se for levado para a atuação, vamos. E se for adoração. Adore. Ao Senhor em espírito. E em verdade. Pastor, a nossa intimidade, ela interfere no nosso tipo de adoração? Claro. Faça o seguinte. Pega a receita que eu te falei. Você passa a semana separando um tempo devocional com Deus. Oração, palavra, leitura da palavra, leitura de algum livro. Você vem uma semana inteira e chega no culto. Irmão, de verdade, sabe como é que você chega no culto? Assim, ó. Está tão cheio. Sabe que você come muito? Fica, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente deve chegar no culto tão cheio de Deus. Que não é arrogante, nariz empinado, não. É assim, é cheio. Aí, saiu uma faísca daqui do altar. Você fala. Se conecta na faísca. Porque você está cheio. Agora vem vazio. Vem vazio para você ver. Pode, irmão. Pode virar de ponta cabeça. Pode rolar. Pode pôr fogo. Porque você não sente nada. Eu não sinto nada. Porque quando a gente se ajunta. Se junta aí a um poder da conexão. Qual conexão? A conexão que veio lá da sua intimidade com Deus, com a minha, com aquele. Com a Dona Lorena. Com o Dorodo. A Márcia. Do André. Do Gilmar. E aí vai. A nossa conexão. Ela se junta ao que está sendo ministrado. E sobe uma adoração. Uma rendição. Uma festa perfeita. Ao nosso Senhor. Então faz muita diferença. Ele não ensinaria a encher-vos o Espírito. Se não fosse para a gente individualmente nos prepararmos. Irmãos. Igreja não é lugar de encher ninguém. Igreja é lugar de exaltar o nosso Deus. De cultuar o nosso Deus. O nosso sentimento acontece lá na nossa intimidade com Deus. E quando a gente vem aqui. Elas se conectam. A tudo isso. E o Espírito de Deus. Nos leva a dimensões sobrenaturais. Nós vamos ver coisas incríveis neste lugar. E se você não crer. Não tem problema. Porque tem muita gente aqui crendo. Que o sobrenatural de Deus virá. A cada dia. A cada culto. Em cada adoração ao nosso Deus. Coisas que ninguém viu. Coisas que não aconteceu em nenhum avivamento. Vai acontecer aqui. Coisas novas. Cada avivamento. O Senhor fez uma obra diferente na vida deles. E eu creio que o avivamento que está chegando neste lugar. Virá uma coisa tão incrível. Que não aconteceu ainda em lugar nenhum. Pastor, nós devemos cantar cânticos espirituais? Sim. Em quais momentos? Irmãos. Não há regra. Mas você percebeu que os músicos. Eles estão ali. Exaltando o Senhor. E cabe você cantar um cântico espiritual. Primeiro você tem que aprender a falar em línguas. Quem ensina é o Senhor. Ele te dá o dom de línguas sobrenaturais. E aí você aprende a falar em línguas. E depois você aprende a cantar. As línguas que você fala. E aí você está no culto. E há um momento. E o ministro não precisa dizer. Pode dizer e pode não dizer. Mas você sentiu a vontade. Que naquele momento. Tem irmãos que estão cantando em português. Mas você pode cantar em inglês. Quantos falam em inglês aqui? Levanta a mão por favor. Eu sei que tem vários. Ok. E eu vou finalizar com essa pergunta. Se tiver irmãos aqui que cantam em inglês. Irmãos que cantem em espanhol ou castelhano. Irmãos que cantem em russo. Irmãos que cantem em alemão. Ok. Tudo bem. Vamos dizer que nós tenhamos uma. Diversidade de línguas aqui. Quando a gente está adorando a Deus. Se você cantar em alemão. Se você cantar em russo. Se você cantar em inglês. Em espanhol. Em qualquer outra coisa. E eu cantar em línguas. Nós estamos adorando o nosso Deus. E aí Paulo diz assim. Eu prefiro na igreja falar. Cinco palavras que vocês entendam do que? Dez mil em línguas. Porque nesse momento. Não é hora de eu falar em línguas. Nesse momento eu estou ensinando. Então se eu chegar aqui e ficar. Não adianta nada. A língua é para mim edificação. E é uma linguagem minha. É uma conexão direta com Deus. Isso é o dia que eu for falar. Eu acho que vai ser a próxima aula. Que eu vou falar sobre os dons do Espírito. Eu vou te contar algumas coisas. E pessoas que estavam orando em línguas. E coisas que aconteceram no físico ao redor dela. Ok? Tá. Então. O cantar em línguas. Ele tem essa conexão. Por que nós podemos cantar em línguas. Quando está todo mundo cantando. Porque o coral está cantando. Pode estar cantando em várias línguas de homens. E pode estar cantando na língua sobrenatural. Ninguém vai saber. O máximo que vai saber é o que o irmão que estiver do seu lado. Que ouvir você cantar uma música estranha. Mas fora isso. Não vai atrapalhar a igreja em nada. Não vai tirar a edificação de ninguém. E você vai estar adorando numa língua de Deus. Pensa. Eu sei que o meu tempo já acabou. Mas é assim. Pensa no seguinte. A língua sobrenatural. Essa língua de Deus que Ele nos dá. Quando eu falo. Eu mesmo não entendo. Mas eu sou edificado. Então. É uma língua que Satanás não entende. A minha oração em português. Satanás. Os anjos. Estão tudo ouvindo. Você já recebeu profecia de Espírito Santo de orelha? Quer dizer. Nem sei se pode falar isso desse jeito. Mas é que. O cara vem e te entrega uma profecia daquilo que ele ouviu falar. Nem podia ser. Desculpa Senhor. Acho que. Não pode. É só o Espírito de orelha. Vamos tirar o Espírito Santo do meio. É. Mas o nosso cântico em línguas. O que que acontece? Ele é um cântico que ele está direto. Conectado ao trono de Deus. Satanás não sabe o que você está cantando. Os diabos dele tudo não sabem o que está cantando. Eles ficam doentes. De ver um camarada. Eu não sei o que eu estou cantando. Mas eu sei que eu estou exaltando meu Deus na linguagem dele. E muitas vezes. Já aconteceu comigo. E eu estou cantando em línguas. E as línguas elas vão mudando. Porque eu graças a Deus já consigo falar hoje. Em variedade de línguas. E elas vão mudando até no cântico. E é muito louco. Porque eu não sei. Mas Deus está trabalhando na minha vida. As coisas estão acontecendo ao meu redor. Irmãos. É incrível. É incrível. Essa ferramenta. Essa ferramenta não estaria. Satanás não quer que você fale em línguas. Ele quer te frustrar. Ele não quer que você cante. Porque ele sabe do poder que há. Em você ser um ser mais ainda sobrenatural do que você já é. Você é cidadão do céu. Você tem direito de falar a língua do seu pai. Se você é filho de Deus. Eu quero nessa manhã te motivar. Te incentivar. A falar a língua do seu pai. Pastor, quando o tempo leva a isso. Sei lá. Para mim demorou um bocado. Mas chegou. Oh, que imenso dia. Que eu comecei a falar alguma coisinha. E que foi juntando. E que eu continuei praticando. E no que eu pratiquei. Deus agora me deu variedade. E eu fico muito feliz. Em falar em variedade de línguas com ele. E mais ainda. Quando eu canto para ele. Irmãos. Quando vocês não sabem. Quantos de vocês já viram cantar. Cântico do Espírito. Nunca. Por quê? Porque na congregação eu posso cantar. Lógico. Mas a minha máscara. A vontade. Ninguém está lendo. Mas eu estou conectado. Como eu estou. Eu estou lendo. Ramê. Solabá. Amarrá. Oh. Vai. O será. Ei. E aí vai. Por isso que eu não devo ministrar em línguas. Mas eu posso cantar. Porque na congregação eu posso cantar. A vontade. Ninguém está ouvindo. Mas o meu coração. O meu ser. O meu espírito. Está conectado no trono diretamente. Estou ligado nele. Está ligado? A última tela. Eu já vou embora. Irmãos. Quanto mais cheios nós estivermos do Espírito. Na nossa individualidade. Maior será a glória de Deus na coletividade. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Ele vai nos encher muito. 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 Muito mais. Do que nós já recebemos. Do que nós já demos. Na coletividade. Mais um Paulo. Amor. Esse assunto. Se Deus permitir. Não no próximo domingo. Que é ceia. No outro. Aí eu vou entrar. Sobre dons do Espírito. E vou falar. Também. A respeito. Dos. Dos ministérios. Amém. Aí. Quando eu estiver lá dentro. Desse assunto. Aí eu posso te falar. Com mais propriedade. A respeito. Da importância. Para que serve. Cada dom desse aí. Eu vou destrinchar. Não vai dar. Com certeza. De falar numa aula só. Mas eu vou destrinchar. Dom por dom. Para a gente entender. Porque essas ferramentas. Elas foram dadas. Para nós. Sabe para quê? Para edificação. Da igreja. Graças e paz queridos. Deus abençoe.